Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa atividade do EMAI? Isso é da página 66, vamos lá? Atividade 11.2. Observe a figura e responda as questões. Quantos são os coelhos? Vamos contar os coelhinhos? São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito coelhinhos, então nós temos oito coelhinhos, certo? Agora, se cada coelho tem quatro patas, quantas patas de coelho usar no total? Vamos contar todas as patas, vamos lá, vocês me ajudam? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e duas patas de coelho. Então, são oito coelhos, que todos juntos têm trinta e duas patas. Meu Deus, um coelho tem quatro. Oito coelhos têm trinta e duas patas. Bernardo vai alimentar os coelhos? Ele separou três cenouras para cada coelho. Quantas cenouras ele separou ao todo? Hum, vamos fazer aqui, ó. Então, para esse coelho, uma, duas, três. Para esse, quatro, cinco, seis. Para esse, sete, oito. Opa, escapou. Oito, nove. Depois, para esse, dez, onze. Opa, escapou. Opa, ixi, estou fazendo caca aqui, pelo amor de Deus, muita caca. Aí, dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito. Dezenove, vinte, vinte e um. Vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro. Gente, três cenouras para cada coelho dá um total de vinte e quatro cenouras. Jesus, é coelho que não acaba mais, né, gente? Fala a verdade. Então, era até aqui que a gente tinha que fazer a atividade do EMAI. Espero que tenham gostado. Tenham um bom dia e uma boa aula.